Música Começando mais um videozão aqui no canal, galera Se você não é inscrito, já se inscreva aí E hoje a gente está com um golzão aqui Que é bem parecido com um gol Que ficou famosíssimo na internet Que é o do Diego Tuller Mas ele é do nosso parceiro Fala aí, jovem Se apresenta aí para a galera Beleza, galera Meu nome é Emerson Mais conhecido aí como cabrito A perna forjada Não sei se vocês já viram aí por aí Perna forjada? É, eu caí de moto aí Meu brother lá, o TPS lá Fez um vídeo e falou Ah, mano, essa perna aí é forjada Daí ficou até hoje Até montar uma prótese aqui E é do que esse gol aí na rua Grava uns vídeos Tem um canal também, né? Você estava falando Tem o KBT Turbo no YouTube E no Instagram Gol Turbo do Cabrito Cabrito com K Beleza? Aí, galera Vamos mostrar o golzão então hoje aí Contar o que ele tem Mas o negócio tem maldade Debaixo esse capô aí, meu amigo Tem uma usina, cara Se liga Olha o intercooler aqui, meu amigo Ó, o cara que vê Você não retrovisou com esse intercooler O cara tem que sair da frente, né? Tem que respeitar, né? Na realidade, a história desse intercooler aí O que aconteceu? Eu dei uma puxada E a grade saiu voando, né? E aí eu olhei e falei Mano, fica muito louco sem grade Pra que ele entrar na grade? Eu deixei a grade sem grade assim Pra ficar mostrando O intercooler ali, velho Você tá doido, velho Olha aí, galera Se liga Aqui é foguete, meu amigo Aqui roda, hein? Olha ali Ô, mas e aí? Como que foi a história do carro? Já comprou turbão? Como que surgiu na tua vida? Esse carro aí Foi assim Eu trabalhava num prédio E vendia uns apartamentos lá E sempre eu via um golzinho parado lá na garagem Falei, mano E esse carro aí, meu? Aí comecei a me imaginar dentro do carro, né, mano? Fazendo uma loucura Já tinha uns orbital 17 Do ver abaixo, né? E aí eu falei Meu Vou ver se o cara vende esse carro E aí procurei o cara Procurei o cara Achei, mano Aí eu falei Meu, esse carro tá da hora Tá inteirinho, mano Tudo lacradinho Eu falei Você não quer vender pra mim? Aí eu mandei uma oferta lá E o cara vendeu Foi aí que eu me lasquei Que aí foi onde começou a história Aí eu nunca mais parei de gastar dinheiro Comecei em 2018 Eu tô gastando dinheiro até hoje Aí mandei pintar Depois Já era turbo Tirei o motor Comprei um bloco Mandei pintar Comprei câmbio Aí Foi, me embalou Aí eu comecei Comecei a montar ele Terminei em 2021 Três anos pra montar esse carro Caramba, cara Três anos Três anos Compramos tudo As peças Original Tinha umas pecinhas paralelas Compramos Tinha um outro Gol Quem tinha umas pecinhas original Passei pra esse Depois vendi outro Gol Gastei tudo nesse É uma novela É Mas hoje em dia Tão aí Feliz da vida E quem tem um quadrado É feliz É feliz Não adianta Não adianta Que da hora Você é louco E ele é GL GL né GL é código 2 Esse aí que tem o vidro masculante ali atrás Ah, entendi Entendi Olha aí galera Caramba Tá um só pra cada um aqui né Negócio tá quente hein Olha a interna galera Tem uma Full-Tec FD400 ali Um booster controller né Pra não Dá pra me entrar ali Licença que Só pra mostrar melhor aqui pra galera Se liga galera Pega a visão Um booster controller Por marcha Esse aqui é por marcha Por tempo né Por tempo É por tempo esse daí Entendi Aí o mecânico fez um mapa aí Ficou bom meu Coloquei o 088 Mas não caminhou na arrancada com ele Só na rua Só de rua Turbo de rua Vendo os encontrinhos Pra isso De boa Caramba Já vamos mostrar o motor dele ali Mas o que chama atenção Fora a dianteira intercúlea Essa traseira né Você é doido Olha isso aí galera Se liga Na altura do golzão Três mangueiras E alimentação Três bombas Três bombas Oito bico Bico de alta A gente não me lembra Acho que é 80 De alta não De baixa 80 De alta 220 É uma parafernália aí Que eu nem lembro Mas faz tanto tempo Comando gringo Cabeçote do que dá Cabeçote mexicano Caramba Tem tudo mano Já tem tudo o meu dinheiro Tudo mano Porque você toca na tanga mano Como é que você fica na tanga Mas quando eu coloco Um desenho do pica-pau Que você coloca um barril assim E sai andando Quase eu fiquei assim mano Porque foi tudo no meu dinheiro Foi tudo Investiu tudo no golzão Vale a pena Não o negócio é louco né Você tem gol lá Você sabe que vale a pena E eu falei essa semana Indo no Instagram Eu falei ó Vai dinheiro Vai tempo Mas andar com o negócio Não tem preço né É da hora É da hora demais Eu venho aqui sozinho Os caras não vêm Meus amigos Não saem de casa Eu fui sozinho Já conheci você aqui hoje Já conheci o mano ali Faço um monte de amizade Daqui a pouco eu vou na Avenida Europa Ficou mais um jeito E aí acabou o domingo Desenrola né Que da hora As pensão de traseira A rosca Tudo rosca As rodas O Held Essa aqui é O Held está lá É Pro Star né Está lá quatro E a da frente está lá sete Está lá sete Ele é meio ruim de andar de alta Porque essas rodinhas fininhas Ele... Ele sai um pouco de traseira Você sente a traseira meio bamba né Enquanto está acelerando Está da hora Quando você tira o pé Que é o problema Na Kebogur Quer puxar né Mas não acelera muito não Mas é... Não muito assim né Tipo depois dos 200 fica... Fica mais... Olha que louco essa cara Vem mesmo São Paulo é diferente demais né Aqui tem muito carro da hora Tem Aqui é domingo é garantido Vamos mostrar o motor dele Olha aí galera Os pneus R88 Esse aqui é o chicletão né Está com 10 libras 10 libras? Parece que está concretado Tão duro de virar Nossa Isso aí é doido Olha aí galera Se liga Na máquina meu Aí a gente montou um negócio Mais ou menos aí Nossa As bobinas do G6 Individual É uma K27 né Um coletor pleno aí Da Santilli E... Bullying quadraba Intercooler Embreagem Nem coloquei multidisc Que eu não gosto do barulho É normal Embreagem Cerâmica normal né Cerâmica normal Mas está indo Está com 450 cavalos Tá bom Não está patinando ainda Ainda 450 cavalos de rua Bem de boa Tá bom Os caras são loucos meu Olha isso aí galera Você está doido velho Nossa cara É louco hein Para quem gosta de sofrer meu Pode começar a montar um Que o sofrimento é garantido Depois vem o prazer né Você vai fazer vários amigos É da hora É da hora A máquina de fazer amigos Que da hora velho É e o câmbio forjado Primeira, quarta Sapinho Blocante Blocante torce Desterça tudo certinho Não trava Roda Nunca quebrou nada Esse carro Semi-eixo Ducato Ou não Semi-eixo é o de De dois zero Eu coloquei Dois zero Nunca quebrou Só não pode sair Soltado uma vez Entendi É que igual você falou Você não vai na arrancada Porque esse carro é de rua Você não pode sair Você sai meio calçado Entendi Você é meio queimando Se você segurar no tristep Soltado uma vez Pode voar tudo É né Aí tem que pôr um eixo de Ducato Tudo certinho Mas chega Para de gastar mano De boa Não dá de rolê E tá bom Não Você tá Você tá que nem eu Numa situação Que eu tava com um gol também Eu tava nessa aí Você tem que colar Com aquele golzão aqui Não Vamos colar Vamos colar Para nós tirar uma foto Dos dois juntos É louco O bagulho baixo Espancado Eu gosto de carro baixo Da hora né Eu tô louco Dá até vontade de ter um Você vê Não Da hora demais Olha aí galera Se liga Golzão Daquele jeito E você tem o canal também No Youtube né Você falou que Posta de vez em quando Lá né No Youtube eu dou uma parada Mas eu tenho KBT Turbo Né Instagram eu tenho Gol do Cabrito Não Cabrito do Gol Turbo Né Você vai achar já Eu lá Inclusive o TPS fez aí Uma filmagem nossa Foi muito louco também Uma história bacana E TikTok também tem Gol do Cabrito A gente tem tudo né Tem tudo nas redes sociais A gente fica fazendo vídeo aí Para a galera Assistir Dar risada E é isso Da hora demais É claro galera Que aqui a gente não vai conseguir Que a gente está no rolê Aqui numa praça Não vai conseguir funcionar O carro Não vai conseguir também Nem sair com o carro daqui né Porque a galera cobra rolê Quer saber do barulho do motor Mas hoje não vai dar Mas numa próxima A gente marca de dar um rolê nele Para a gente ver Não vai ligar Não vai ligar Não dá para dar uma aqui né É não Mas é É bom nem funcionar Porque olha o tanto de gente Que tem aí Os caras vão querer Que dar no corte Então é melhor Ah não Vamos funcionar Funcionar Nós veio para causar Então vai lá Então vai lá Funciona lá Então Bora Bora lá Só para a galera Escutar o O ronco da joia Aí galera Se liga no Gol Pô esses coletor aqui É muito louco né Vem ó Muito bico Ó as bancadinhas de bico aqui Não manjo muita muita coisa Galera Dessa parte de turbo Claro Tem uma noção básica Eu tenho experiência com o meu Mas Tem uns negócios Muito diferenciados Por aí Olha E o escape Só no toco Da turbina Escape delete Mano É só na saída É só É o barulho Aí galera O negócio é diferenciado O negócio é da hora Caramba Não sei se você chegou a falar Quanto que anda de pressão Esse carro está com 1,5 kg Veio 435 cv Esse carro 1,5 kg 1,5 kg só Caramba Tem que ter só Acho que tem tudo É tudão né É tudão né Mas tá bom Quando andar na rua Tá ótimo Não e você anda com uma segurança Do caramba também né Porque aqui aguenta né Não As bielas forjadas Não está nem sofrendo 1,5 kg É um quilo original né mano A gente nem precisa ser forjada Pois é Não mas é diferente né Não adianta né Negócio de louco Então ele sobe rápido Caramba O tanto que gira né É 2,0 né Tem uma saúde Mas Maior né Ele sobe rápido Caramba Não Top demais Parabéns pelo carro Top demais Você é louco Agora nós estamos Vamos desenrolar Com certeza Com certeza Excelente pessoa Estamos É isso aí Desenrolaram Quer mandar um abraço Para alguém Quer deixar um recado Não não Eu quero só pedir Para seguir o meu Meu Instagram aí É Que a gente faz uns vídeos Lá acelerando também Né E é isso meu Aí ó Fechou Beleza Beleza Tamo junto Valeu Parabéns de novo Pelo carro E é isso aí Valeu Então é isso aí galera Se vocês gostaram desse vídeo Já vai deixando Deve um like Não esquece de se inscrever No canal Que todo dia tem vídeo novo E até a próxima